Boa tarde, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Bom, a tia veio aqui para gravar mais uma aula para vocês e essa aula é dupla, dupla em todos os sentidos, tem duas matérias e dois dias, então a gente vai falar sobre o dia 19, que foi ontem e a tia teve um probleminha com o nosso vídeo, então eu vou falar para vocês sobre o dia 19 e também sobre o dia 20, que é hoje, então a nossa aula vai ser de dois dias e as matérias são português e matemática, então vamos lá. O calendário que a gente está fazendo essa semana é um calendário de amigos, então vocês precisam escolher dois novos amigos para desenhar aí no calendário, então pode ser o amigo da escola ou um amigo que vocês têm aí perto de casa, vocês vão desenhar esse amigo no dia 19 e vai lá embaixo na legenda, vai colocar o número 19, o 1 e o 9 e na frente o nome desse amigo. Por exemplo, hoje eu escolhi a Letícia, então eu vou desenhar a Letícia, vou lá na legenda, coloco o 19 e escrevo o nome da Letícia na frente. No dia 20 é a mesma coisa, desenho um novo amigo no dia 20, desço lá na legenda, coloco 20 e o nome do meu amigo. Se precisar, pede ajuda para a família para lembrar ou escrever o nome dos colegas com eles, tá bom? Então a gente vai falar de segunda-feira que foi ontem e terça-feira que é hoje. Dá os nossos dois dias do calendário, então façam com bastante capricho. Nós vamos começar com a nossa apostila gordinha, então eu vou passar o conteúdo tanto de ontem como de hoje junto, só que eu vou colocar as páginas primeiro da parte da apostila gordinha e depois da apostila fininha, combinado? Nós vamos começar pela página 32. Na página 32 nós vamos medir, continuar com as nossas medidas de cor, então palmo, o pé e os passos. Então, agora que vocês já aprenderam a medir, tem que fazer as marcações certinhas, vocês vão fazer algumas medidas só e adaptadas, né? Porque vocês não estão na sala, mas vocês vão medir. Meça em passos o comprimento da sua sala, pode ser a sala de cá e complete a fase. O comprimento da minha sala de aula é tantos passos. Então vai aí, os passos a gente precisa lembrar que são passos longos, o pezinho é quando a gente encosta no outro. Mas o passo, ele é longo e a gente tem que tentar ao máximo seguir o mesmo pezinho para que a gente não faça uma medidinha diferente. Então meça a sala de casa de vocês e marca aí no nosso tracinho pequenininho. Depois nós vamos montar, vocês podem montar essa tabela aqui de baixo conforme vocês forem medindo as coisas aí na sua casa. Então colocam o seu nome e por exemplo, a quantidade de passos da sala. Depois o outro embaixo. Pede para a mamãe. Mamãe, a quantidade de passos que você deu na sala. Depois de tia, mede quantos passos você colocou na sala. Então usem a família de vocês para fazer essas marcações de diferença, tá bom? Então vai ter três nomes de família, quatro, se vocês tiverem quatro pessoas aí em casa e aí vocês conseguem fazer igual a gente faz em sala de aula. No lugar dos amigos a gente coloca a medida dessa amiga. Vocês vão ver se tem diferença de um passo para o outro, se o passo de um adulto é diferente de um passo de uma criança, tá bom? E aí vocês vão fazer a marcação e responder lá embaixo. Quem usou a maior quantidade de palmos? Então faz a medida de pezinhos e depois faz a medida de palmos. A medida de palmos? Aqui estava sugerido para fazer com uma lousa. Então não precisa. Vocês podem fazer com o painel da televisão, com a própria televisão, com uma mesa. Então façam a medida e anotem também. Então vocês podem medir ou em passos ou em palmos, tá bom? E completar a tabelinha. Alternativa 3, que já está na página 33. O que você faria se você precisasse medir a largura de uma quadra de futebol? Ah, eu tenho uma quadra bem grandona que joga futebol e eu preciso medir. O que é mais fácil? Eu medir com o palmo? Eu medir com o pé? Ou eu medir com os passos? Qual é a opção que eu consigo fazer mais rápido e mais fácil essa medida desse espaço que deve ser bem grande? Então pense aí e coloca uma marcação, um círculo em volta de qual você escolheu. Depois, para medir a largura de uma tela de TV, isso vocês já conseguem fazer em casa, o que você usaria? Marque o chiste. Então pode ser o pé, o palmo ou um palito de sorvete. O que fica mais fácil? Lembra que a gente mediu com o lápis? Agora tem a sugestão de medir com o palito de sorvete. Página 34, de matemática também. Hoje a gente contou até 60. Em casa também vocês vão contar até 60. E sabe o que eu quero que vocês façam? Um quadro, uma tabela ou um painel. E completem os números de 1 a 60. Coloquem cada quadradinho do 1 ao 60. Vai ser o seu quadro numérico. E ele vai aumentar, viu? Na próxima posteira ele vai até o 100. Então dá para você separar um monte de quadradinho e vai acrescentando toda vez que a tia Thais pedindo. Então hoje a gente vai até o 60. E assim a gente vai ganhando muitos números por aí. O Ricardo, ele estava nessa missão igual a gente, de contar números grandes. Ele contou as bolinhas e foi guardando nessa sacolinha. Só que ele conseguiu guardar 40 bolinhas. Ele guardou lá 40. E depois ele precisa da ajuda de vocês para continuar contando. Qual número vem depois do 40? Então vocês vão contar para mim quais números vêm depois do 40. Quantas bolinhas aqui de fora tem a mais que ele vai guardar dentro da sacolinha depois do número 40? Então tenta montar esse quadro em casa que fica bem mais fácil de você enxergar os números quando você for fazer as atividades de números grandes. Vamos contar então? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Agora eu vou pedir a ajuda da família. Lá na nossa sala a gente fez uma sugestão de X. Então eu falei os números e as crianças tinham que marcar um X. Por exemplo, 46, aí eles têm que marcar. 54, eles têm que marcar para ver se eles estão tendo conhecimento desses números grandes. Então assim é um bingo de uma forma mais tranquila e eles vão ter que marcar todos os números. Então vocês têm que falar todos os números para que a herança reconhecer e marcar um X. Combinado? Agora, continue contando as bolinhas e até que número você contou? Até que número que a gente contou? 60. E vocês vão marcar em número e em letras. Então em número 60, os 6 e o 0. E em letras S, S, E, S, S, S. Dois S, E, M, S, S, A, 60. E embaixo, quantas bolinhas no total? Então no total a gente ficou com 60 bolinhas, tá bom? Na página 35, nós vamos completar uma tabela com essas bolinhas. Então, agora a gente já sabe quantas bolinhas a gente está colocando. E essa tabela está incompleta. Na primeira fileirinha, a gente vai pintar bolinhas. Então, tinha 40. Quanto que eu preciso para virar 41? Uma bolinha. Pinta lá, uma bolinha. E para virar 42? Duas bolinhas. E assim por diante, até chegar nos 50. Quantas bolinhas a mais vocês precisam para completar esses números? Depois vocês também vão completar. O quadrinho do meio. Tem os números. 41, 42. Buraco, buraco. 45, 46, 47. Buraco, 49, 50. Então, o que vocês precisam fazer? Completar. 41, 42. Quem vem depois do 42? Coloca aí na tabela. E por último, nessa tabela, você vai colocar aqui na frente o nome desses números com palavras. Igual a gente fez para vocês ainda. Então, como que eu escrevo 41? Olha lá. E depois, 42. Coloca aí embaixo. 43 já tem. 44 também. Como que eu escrevo 45? E 46? E 47? 48 já tem. 49, como que escreve? E 5? 40. E mudando para a pochila fininha. nós vamos ter portugueses. Portugueses. Eu coloquei um vídeo pequenininho e um vídeo um pouquinho maior sobre sombra, sobre teatro de sombra. Então, as histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos também tem teatrinhos de sombra. caracol, cachorro, cachorro, jacaré e aranha. E depois, vocês podem assistir os dois cintezinhos do teatro de sombra, que é muito fofo. Continuando na parte de sombras, nós vamos para a página 37 e 38. Eu tenho uma história em quadrinhos que ela vai falar sobre o teatrinho de sombra. Então, o menino maluquinho criou essa historinha que se chama sombras. E ele estava lá com o amiguinho dele mostrando as sombras e perguntando, o que é isso? O que é isso? E você tem a missão de completar. Então, olha lá. Pássaro, ganso, é um coelho, um ponto de interrogação e um cachorro. Então, o primeiro. O primeiro é um coelho. Então, é para escrever só coelho? É para escrever igual, está aí, ó. É um coelho e ponto de exclamação. O do lado é um cachorro. Então, está escrito lá, um cachorro. Vai escrever lá e o ponto de exclamação. Embaixo, o ganso. Então, esse aí é só o ganso e o ponto de exclamação. O do lado é um pássaro. Então, olha lá. Pássaro e um ponto de exclamação. E por último. O que é isso? Qual desses balõezinhos a gente pode colocar? Será que é uma pergunta? Será que o pontinho de interrogação seria importante? Coloca aí para ti, então. Ué, esse daí eu não entendi, não. Hum, é um bicho de pé. Horas. Depois de completar a historinha e conversar sobre tudo isso, vamos responder as questões abaixo? A letra A. Você conhece os personagens da história? Agora a gente conhece. Um só. O menino maluquinho. O outro? Não conhecemos. O que eles estão fazendo? Estão brincando do quê? E C. Quem está fazendo as sombras? O menino maluquinho ou o amigo dele? E o que significa o ponto de interrogação que a gente colocou lá no quadrinho do pé do menino maluquinho? O pontinho de interrogação significa o quê? O mar? E para finalizar a apostila de português, finalmente, nós vamos registrar a página 38, que ainda está falando sobre as historinhas que a gente acabou de ler. Então, essa daí você só vai revisar. Você vai ver se você acertou tudo. Então, você preencheu todos os balões que estavam em branco? Sim ou não? Você usou o ponto de exclamação nos quatro primeiros quadrinhos que a gente falou, põe pôr uma exclamação, pôr uma exclamação, pôr uma exclamação, pôr uma exclamação. Sim ou não? Você copiou as palavras corretamente? Você olhou o balãozinho lá que estava pronto e o seu balãozinho se estão iguais? Sim ou não? E se você respondeu ou não em alguma pergunta, volta e arruma, até que fique tudo em ar. Ufa! A nossa apostila de português terminou. E a nossa aula também. Espero que vocês tenham concluído. Vocês podem fazer em dois dias, se quiser descansar um pouquinho, descansa. Porque são duas aulas. Então, dá para vocês fazerem com calma. Combinado? Então, até amanhã. Uma beijaca de pipoca. Tchau, caminha do primeiro ano.